Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo, esse é o nosso último vídeo da série de análise fundamentalista, tá legal? Se você está gostando do conteúdo, deixe o seu comentário, tá? Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, aqui na descrição do vídeo, vai ter todas as informações, caso você queira e não encontrar, pode chamar lá no Instagram, tá bom? No direct, que eu envio o link para você, tá bom? Então, nessa aula a gente vai aprender sobre a combinação das duas análises, né? Análise técnica com análise fundamental, né? Fundamentalista, para ver o que ela pode nos dizer, né? As duas em conjunto, o que ela diz para mim, se eu posso ou não fazer aquele trade, tá bom? Então, meio que uma combinação das duas coisas, tá legal? Então, vamos lá. Em introdução, a gente vai entender sobre a análise técnica, vou falar um pouquinho, de novo, repetir, né? Para finalizar, análise fundamental, a combinação das duas e os riscos e limitações que existem entre uma e outra, tá bom? Então, mercado de câmbio ou fórex, né? Eu vou frisar isso novamente, que eu criei aqui, né? É um dos maiores mercados líquidos do mundo, não é um dos maiores, é o maior. Então, para ter sucesso nas negociações de fórex, os traders precisam combinar. Análise técnica é fundamental com algumas decisões informadas, tá bom? Então, análise técnica envolve o uso de gráfico, né? Vocês já aprenderam isso. Indicadores para identificar padrões. E análise fundamental, a gente envolve a avaliação de fatores macroeconômicos, como taxa de juros, indicadores econômicos que podem afetar as moedas, tá legal? Então, vamos lá. Análise técnica. Rapidinho, uma explicaçãozinha, vocês já sabem, mas eu vou frisar aqui novamente, né? A análise técnica é uma ferramenta importante para o trader de fórex, né? Pois ela ajuda a identificar padrões de preço e tendência, lembra? Indicador, tendência de alta, tendência de baixa, topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça a ombro. Isso você já sabe tudo que eu expliquei aqui no nosso primeiro, primeiro, segundo método, né? Que a gente fez aqui, primeiro ou segundo, opa, fugiu o nome agora. Primeiro ou segundo módulo, perdão, né? Então, os indicadores técnicos mais comuns incluem média móvel, né? Banda de Bollinger, os osciladores estocásticos, cada indicador fornece uma informação diferente, né? Permitindo que o trader tome as suas decisões, tá legal? E análise fundamental? Análise fundamental é o que a gente viu nesse módulo, né? É uma ferramenta importante para os traders, pois ajuda a saúde, enviar a saúde econômica do país e prever mudanças nas taxas de câmbio, né? Os traders de indicadores econômicos como o PIB, os indicadores, né? O PIB, inflação e taxa de juro, para avaliar a força da economia, né? Nas últimas aulas a gente falou sobre isso, tá bom? Além disso, os traders também monitoram eventos políticos, né? Notícias que afetam as moedas. No caso do day trade, seria esse tipo de informação. Então, por exemplo, uma eleição presidencial, uma guerra como aconteceu lá da Ucrânia, pandemia, né? Pode ser um grande impacto na taxa de câmbio, tá legal? Então, ou seja, vai oscilar a moeda. Então, combinação de análise técnica com análise fundamental. Como que faz, né? Embora análise técnica e fundamental sejam úteis, né? Por si só, dá para operar só com uma e só com a outra, a combinação pode te ajudar. Então, ao usar ambas as técnicas, os traders podem confirmar a tendência e identificar uma análise técnica com os dados econômicos fornecidos pela análise fundamental. Já vou explicar como faz isso, tá? Então, por exemplo, se a análise técnica mostra uma tendência de alta em um par de moeda, mas a análise fundamental indica uma economia fraca, os traders podem reconsiderar a sua posição. Ou seja, sabe quando você está operando, né? Aqui, e aí você tem os seus indicadores. Então, tem um indicador aqui, por exemplo, desenhar uns candles aqui, né? Candle caindo. E aqui, como se fosse uma média móvel, né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a média está trabalhando no preço e ela vai oscilar para baixo. Então, está dizendo o quê? Suponhamos que você opera a média móvel e está dizendo que está rompendo para baixo, seria uma venda aqui, né? De repente, na abertura do candle com o stop aqui. Porém, imagina que os indicadores econômicos, né? Estão dizendo que essa moeda está em alta, né? Então, o cenário político, as notícias do dia, está dizendo que está tudo em alta, está tudo verdinho. Os números, sabe aqueles numerozinhos que aparecem no gráfico de cotação? Mais 1% na moeda, mais 5% nos últimos 10 minutos, tal, tal, tal. Então, isso aqui, a gente assimila como um indicador fundamentalista. E isso aqui, a gente assimila como um indicador técnico. Então, o que acontece? O que é melhor você fazer? É melhor você esperar, nessa situação, uma compra, né? Ou seja, vamos supor que você está esperando, vamos supor que seria esse mesmo operacional, né? O mercado veio caindo, caindo, caindo. E aqui, suponhamos que ele começou a subir, né? E aqui, ele entrou uma compra, né? Então, se você opera a notícia juntamente com a análise técnica, você vai o quê? Só comprar e, muitas vezes, evitar um blefe. O que é um blefe? É aquela venda falsa, é uma venda que volta a subir. Então, é melhor você pegar essa combinação de análise fundamentalista, né? Com análise técnica e usar ao seu favor. Então, isso se resume a você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá legal? Então, você usar os gráficos e indicadores juntamente com as notícias do dia, tá legal? Então, resumindo aqui, os riscos e limitações agora, né? Embora a combinação da análise técnica e fundamental possa ajudar os traders, né? Ainda há riscos envolvidos. É por isso que é legal você unir as duas coisas, sim. Pô, hoje o mercado tá em alta, então só vou comprar. Por quê? Porque o gráfico de cotação tá falando que, por exemplo, o euro SD tá subindo, então vale muito a pena comprar euro, porque o negócio aqui tá em alta. Então, nenhuma venda eu vou fazer. Você tá isento do risco? Não, você não tá isento do risco. Mas as suas chances daquele dia ganhar dinheiro, ela é muito maior. Se a gente trabalha com estatística, quando você opera, por exemplo, só com os indicadores, você vai ter o quê? 50% a 50%, 50% de acerto. Já quando você une duas coisas, poxa, pelo menos uns 25% a mais você tá aumentando aí nas suas probabilidades de acerto, tá ok? Então, você unir os dois não é uma má decisão, tá bom? Então, conclusão. A combinação da análise técnica e fundamental é uma estratégia eficaz para os traders de Forex que desejam tomar decisões informadas. Ao usar ambas técnicas, os traders podem confirmar tendências identificadas, assim como eu expliquei para vocês, né? No entanto, é importante, eu sempre vou deixar isso aqui, pessoal, porque eu não quero deixar ninguém isento do risco. Então, é importante lembrar que as negociações de Forex envolvem riscos para os traders, tá bom? Então, combinar as duas com a combinação certa de análise técnica e análise fundamental é uma abordagem cuidadosa à gestão dos riscos. Então, os traders podem ter sucesso no mercado de Forex, tá bom? Então, juntar as duas não é uma má decisão. Entender, entendeu? A fundo como funciona, eu expliquei, coloquei aqui para vocês alguns indicadores técnicos e alguns indicadores fundamentais que ajudam você a tomar suas decisões e pode ser que ajude muito na sua decisão na hora que você for fazer um trade, entrar numa negociação ou até mesmo configurar um robô, tá legal? Existem muitos robôs que, por exemplo, eu tenho robôs meus que não operam notícia, né? Não operam notícia mesmo, né? Por quê? Porque, poxa, na maioria das vezes que eu opero notícia, a gente anda em drawdown, né? A gente passa um calorzinho desnecessário. Então, eu tenho um filtro de notícia no meu robô e eu vou mostrar isso para vocês também nos próximos vídeos aí, tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Assista ele pelo menos mais uma vez para frisar papel e caneta na mão. Então, vai anotando tudo para que você consiga ter sucesso aí e ajudar você nas suas negociações, tá ok? Então, a gente vai entrar depois no módulo de robôs. É um módulo mais didático, é muito mais fácil de explicar, né? Vocês vão ver que legal, vou provar como funciona, resultados, etc e tal, tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou do conteúdo, né? Deixe o seu comentário aí, se inscreva no canal e ative as notificações para que você também consiga ter resultados significativos acompanhando os nossos vídeos. Tá legal? E aqui hoje, esse foi o meu resultado, né? 1.870, utilizando o nosso indicador, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma análise de momento, né? Pegando aqui a tendência do mercado, né? Sempre operando acima da tendência do mercado, né? Aqui abaixo, a gente só pega as vendas, no caso, né? Então, o que ajuda eu a tomar minhas decisões é a análise técnica, quando eu expliquei para vocês lá no módulo anterior, né? Então, tipo, aqui foi a análise técnica. Poderia combinar com a análise fundamentalista? Sim. Como que eu faço isso? Eu pego os eventos aqui, ó. Tá vendo? Ah, no Brasil. Como que tá de notícia hoje? Vamos ver aqui. Ó, no Brasil. Só as 9 horas teve uma notícia. Tá vendo? É... E depois... Vamos pegar o dia de hoje aqui, né? 15 de maio. Segunda-feira... 17 de maio amanhã. Então, hoje seria isso daqui, ó, né? Ó, a partir das 9 horas aqui, só teve essas duas notícias. Foi nada relevante. Foi 9 horas da manhã. A gente começa a operar 9 e 5, 9 e 10, né? Então, foi tranquilo para mim. Então, se eu quisesse unir, seria aqui, né? No calendário. Eu vou ensinar vocês a mexer nessa ferramenta. Fica tranquilo que você vai aprender bastante coisa ainda, tá bom? Então, é isso aí. Sucesso e bons trades para você. Tchau, tchau.